Estamos começando aqui a busca incessante pelo novo iPhone 3GS, são 15h11, continuamos a saga em busca do telefone, estamos aqui agora deixando a região da Berrine, vamos buscar a Mari, para depois se dirigir ao shopping, provavelmente o Bourbon, e ver se encontramos o aparelho. Continuamos a saga no iPhone, marginal lotada, sexta-feira, 13h18, e a coisa não é, estamos todos aqui reunidos, eu e eu mesmo, dando esse depoimento, como se fosse o último telefone do Planetador, houve um contratempo no processo, estamos aqui deixando a roupa para lavar, guardando todas as sacolinhas da Natura e da Magic, mas voltamos à missão em breve, obrigado. Cinco para as três da tarde, estamos adentrando o shopping center. Vivo o terceiro piso subido. Tchau, saímos do ao vivo, pelo menos tempo, tudo claro para o verdadeiro desce. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiz muita luta, 221, conseguimos comprar baguletes. Agora vamos embora pra casa pra ativar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que é o mesmo. Introdução, o próximo iPhone. É o iPhone que você ama. Agora com vídeo. Só uma das incríveis novas características no iPhone 3GS. O mais rápido e mais poderoso ainda.